Nostalgia, voltar ao reino fantástico da infância E tornar real minha fantasia Abraçado com esta dimensão Onde o rumor estar adormecido Onde o espinho espeta na minha memória O que eu já havia esquecido Possa entender as botas d'água com seus esquetes Expressando sua linguagem no teatro da vida Os insões querendo o perdão das horas A diferença entre a batida agonizante do relógio E o pulsar da minha bomba sangrando anarquia Neste instante ele, em que tudo dorme E sinto como o adirá perdido Mas ainda posso ver a vontade do vento Nas noites de amor A medida do tempo medindo o amante A distância do que ontem eu fui E do que hoje eu sou Nesta hora em que o silêncio me acaricia Com as mãos do amor materno Vejo a face criadora E brindo ao fôlego eterno Domínio Chávez A maioria das doenças que as pessoas têm São poemas presos Abscessos, tumores, nódulos, ferras São palavras calcificadas Poema sem vazão Mesmo o cabo preto, espinha, prisão de ventre Poderia ter sido um dia poema Mas não Pessoas adoecem da razão de gostar de palavra presa Palavra boa é palavra líquida Escorrendo em estado de lágrima Lágrima é dor derretida Dor endurecida é tumor Lágrima é alegria derretida Alegria endurecida é tumor Lágrima é raiva derretida Raiva endurecida é tumor Tempo endurecido é tumor Tempo derretido é tumor Mas você pode amolecer os poemas endurecidos do seu corpo Com bucha vegetal Com ervas medicinais Com a ponta dos dedos Com as unhas Você pode amolecer os poemas com Alicate de cozinha Com pinça Com a ponta do pente Você pode amolecer com Com a água basilicão Com massagem Com hidratação Mas não use bisturi quase nunca E no caso dos poemas duros Use a dança A dança é uma maneira de você amolecer os poemas endurecidos das juntas Das dobras São os poemas cox O poema sigo O poema peito O poema sexo Eu ultimamente tenho gostado de pensamento chão Pensamento chão É poema que nasce do chão É poema de pé no chão Poema de pé no chão É poema de incenso Como eu Como você É poema de gente De espírito santo Eu venho do espírito santo Eu trago vitória de espírito santo Santo é o espírito capaz De operar milagre Sobre si mesmo Obrigada Essa poesia se chama Doenças E é da Viviane Mosé Há na tua forma Tanta beleza Que meus sentidos não alcançam sua totalidade Gestos que avançam Da leveza do sorriso A magia da natalidade Misturam-se Entre o corpo preciso Pureza e sensualidade Vendo teus olhos O brilho do sol Doura Com teus raios Minha sombra andarilha Já grudada em ti Essa tua boca O cheiro da chuva Molha minha pele em suaves gotas Me faz adormecer E o que esconde em tuas roupas Mantém-me ignorante Diante dos mistérios do teu ser É o teu abraço O calor do deserto Escalda, não é matéria? Não Não sei o certo Teu sangue Vim envelhecido Passei em minhas veias E faz-me ver O impulso de onisíaco Me extasia Na hora da ceia São do teu corpo inteiro As curvas de Brasília Corrompe meu coração Com a batida do rock'n'roll É a tua mente A ideia de paz E me conduz sempre Aonde eu vou E permite assim O teu olhar Livre e perspicaz Sentir o cheiro Do amor Domício Chaves Domício Chaves Oi, oi Sei que o José Pazio não gosta dessas conversas Mas eu gostaria de chamar o José Pazio aqui da frente Para falar um pouco da sua exposição Luz e Presta Por favor Diz a paz Bom, bem breve Eu queria agradecer a todo mundo Que está aqui presente Queria só lembrar Pedir a todos que estão aqui Assinar o livro de presença Que no dia 17 Antes de encerramento Nós vamos fazer aqui um sorteio De duas fotos impressas Ou seja, as pessoas vão escolher qual foto Eu vou imprimir a foto E trazer e deixar aqui para o Ivaldo E fazer entrega Ou eu mesmo Marcando a data E fazer entrega Isso aí é uma coisa assim Que eu acho que legal É a forma de divulgar o trabalho E também é uma forma de agradecer A presença de todos Que vieram aqui Eu acho que temos gostado das fotos É isso aí Obrigado Obrigada 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 O que é isso? Opa, voltei. Lembrando que tem um livro de escritura na frente, que ele ensinou vizinho para os palcos sofreram. Estamos aqui com o Anderson, que vai ser a próxima exposição. É o maior prazer falar um pouco da sua exposição, Anderson. Veja a vontade. Dia 18 de novembro, Poema em Cartaz, Poemas Visuais. Poema em Cartaz é o nome da exposição. Venham conferir. Bacana. Estamos aqui com o Comandante Faz. Uma bela exposição. É um prazer você estar aqui. Fala um pouquinho desse universo aí. É legal. É... Bom... Essas fotos de... Avinuito começaram com uma brincadeira... Brincadeira séria, no meu caso. A gente começou a fazer estudos, eu comecei a ver coisas com foto, tentando aprender, tentando enxergar também o movimento, o corpo da mulher. Eu fui percebendo que se tivesse vestido, a expressão, ela ficaria também apoiada nas vestimentas. Então eu queria que a pessoa que fizesse as expressões de corpo, as expressões de sentimentos, da forma utilizando só o corpo mesmo. Eu enfatizava. A ideia foi eu enfatizar essas expressões de corpo, utilizando luzes e sombras, para poder enfatizar as formas. Então foi com essa jogada que começou toda a brincadeira de fazer essas fotos. Eu chamo de brincadeira porque é prazeroso fazer isso. Tudo que é prazeroso para mim é um jogo, é brincar. E isso aí tudo foi muito bem feito. Então o carinho, né? As modelos, as pessoas que pude ser metadeira. Então foi um trabalho legal. Eu gostei muito de ter feito. Eu acho que dá pra continuar fazendo. Mas já começando a buscar outros temas, né? Além desse, só de sentimentos. Buscar outras coisas. Eu enfatizando mais um pouco a fotografia pela fotografia. Tentar expressar a fotografia como arte. Eu falo ali que aqui é arte. Não é arte de captar o momento ou de criar uma imagem. É o que a gente tem na cabeça. A gente forma uma imagem e agora a gente tirar. Então é um processo criativo. Então é bem legal. Vamos pegar o link. Até que dia é a exposição? Ah! A exposição aqui vai até o dia 17. Quando a gente vai fazer o sorteio das pessoas presentes. As pessoas que já vieram aqui, né? Como vocês já viram a foto da exposição. A gente vai mencionar alguma presença com um número que a gente vai sortear no dia 17. A gente vai dar de presente, de forma de divulgação, duas fotos impressas. E distribuir, divulgar o trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.